Pois eu tenho dito já, e eu volto a repetir, se você não conseguiu ainda, lutar contra o seu próprio ego, a sua própria grandeza, se você não tiver domínio, você não consegue obedecer o que a palavra de Deus manda, por isso que você acha que eu sou um pastor quadrado, você acha que eu sou um pastor atrasado, você me considera um pastor da moda antiga, hoje o evangelho não é pregado desta maneira, claro que não, eu não te agrado, e nem quero te agradar, porque Jesus disse, a palavra de Deus diz em ato dos apóstolos, se eu quiser agradar o homem, eu não estou agradando a Deus, então por isso eu estou aqui para pregar a doutrina verdadeira, se você não aceitar, eu não posso fazer nada, a doutrina é uma só, o evangelho de Jesus é um só, e você precisa obedecer, você precisa sair do pecado, você precisa se santificar, no corpo, na alma e no espírito, para você não ser condenado do último dia, não existe exceção, não podemos abrir exceção, não importa a tua classe social, seja você grande ou pequeno, político ou não político, não importa, a doutrina é uma só, você vai prestar conta pastores, vocês pastores que estão abrindo a mão da doutrina, vocês vão dar conta no último dia, eu estou falando pelo zelo da tua alma pastor, eu estou ensinando você, para você cuidar da tua própria alma, que já está perdida, porque você não prega mais doutrina, você não prega mais a doutrina, e o diabo está entrando na igreja, cuidado pastor, cuidado pastor, cuidado os pastores, abra o teu entendimento, para ver a condição que você chegou, desde o início da igreja, é que na igreja de Cristo, a doutrina santa de Jesus, não pode ser mudada de maneira nenhuma, uma pergunta para você, pode a igreja de Jesus mudar o que Jesus já ensinou no começo da sua mensagem? não, portanto se alguma igreja tem mudado a santa doutrina, seja anatima, se você entra numa igreja, e o pastor está pregando uma palavra que não é bíblica, não dê ouvido a eles, fuja desse lugar, porque você tem que ouvir aquilo que você já aprendeu conforme está escrito, quando eu falo a vocês, irmãos, estude a Bíblia, estude a Bíblia, por qual razão eu quero que você estude a Bíblia? para que você não seja enganado, se você não conhece a doutrina de Jesus, você vai saber fazer a diferença, da doutrina verdadeira e a doutrina errada? se você não conhece, como é que você vai fazer a diferença? mas quando você conhece a palavra de Deus, ninguém vai enganar vocês, então preste atenção a igreja que você está frequentando, preste atenção na igreja que você está indo, preste atenção na igreja que você pertence, você tem que ver, se o pastor está ensinando a verdade, você vai conferir a verdade, graças a Deus, que Deus me deu esse dom, e eu tenho transmitido a vocês, texto por texto, palavra por palavras, eu leio com vocês ou não leio? porque? para que possam vocês acreditar ainda mais, naquilo que vocês estão ouvindo através destas mensagens, portanto, se alguma igreja tem mudado a santa doutrina, seja anátima, se a igreja não ensinar a verdade, e não viver a verdade, e não requerer a verdade, você não pode, você pode ter certeza que esta igreja não é de Deus, a igreja de Deus prega a doutrina, vive a doutrina, requer a doutrina, vamos lá, vamos analisar estas três coisas, viver a verdade, significa não só conhecer, mas fazer, a Bíblia diz, não minta, então eu não posso mentir, então eu estou vivendo a palavra, não adutere, você não vai aduterar, porque você está vivendo a palavra, obedeça o Evangelho, se você obedece, você está vivendo a palavra, quem está entendendo? vamos lá, e não só viver a verdade, e não requerer a verdade, outra coisa, se você errou, atenção, se você pecou, e você vem ao pastor e diz, olha, eu caí em pecado, o que o pastor vai fazer? ele vai te dar uma advertência, de um mês, dois meses, o máximo três meses, porque você errou, porque que deve ser dito, feito a advertência? para você na próxima vez, antes de errar, você vai dizer, eu não quero ser suspenso de novo, eu não quero ser advertido de novo, quem está entendendo? você tem que requerer da igreja, que eles vivam a verdade, ah, mas nós somos Deus para requerer? não, mas Deus deixou o pastor da igreja, para ensinar a igreja, vou dar um exemplo, Jesus comparou, que o bom pastor, ele ensina as ovelhas? Jesus comparou os crentes com ovelhas, e o pastor que cuida das ovelhas, por exemplo, a ovelha sai correndo, e não fica no meio do rebanho, o pastor vai atrás desta ovelha? vai, por que que ele vai? porque ele está zelando, a mesma coisa hoje, eu estou zelando da tua alma, eu estou zelando da tua vida espiritual, porque estou falando a verdade a vocês, eu não estou escondendo nada, mas eu estou falando conforme está escrito, portanto, se alguma igreja tem mudado a doutrina santa, seja anátima, se a igreja não ensina a verdade, e não vive a verdade, e não requer a verdade, você pode ter certeza que esta igreja não é de Jesus, não é igreja verdadeira, o apóstolo Paulo, recomenda a Timóteo, o seu filho na fé, que tenha muito zelo, da doutrina que foi ensinado a ele, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, quem está aprendendo, levanta as mãos, deixa eu fazer uma pergunta, a Palavra de Deus ela é uma só? pode mudar? pode abrir exceção? a Palavra de Deus é para todos? todos tem que obedecer? todos tem que viver a Palavra? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz assim, mas se tardar para que saiba como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna firmeza da verdade, quando nós pregamos o Evangelho, e você vem à igreja, a primeira coisa que você vai encontrar na igreja, é o que? a firmeza da verdade, a Palavra de Deus sendo pregada, a Palavra do Senhor sendo ensinada, e ela não pode ser modificada, ah irmão Davi, mas hoje em dia, se nós começarmos a falar a verdade, muitos vão sair da igreja, por que que vão sair? porque não são de Deus, quem é de Deus, ouve a voz de Deus, e quem não é de Deus, não ouve a voz de Deus, não adianta você querer abrir exceção, ah porque aquele irmão dá um dízimo alto, porque ele dá um dízimo alto, você vai deixar ele ficar em pecado dentro da igreja? não, se a doutrina é para um, é para todos, não a podemos abrir exceção, a doutrina de Jesus é uma só, não se pode de maneira nenhuma, mudar o que Jesus, não se pode mudar de uma maneira, não pode se mudar de uma, não se pode de maneira nenhuma, mudar o que já foi ensinado, a verdadeira doutrina de Cristo, mas, infelizmente hoje em dia, estão mudando a doutrina de Jesus, por outras doutrinas, por outros ensinamentos, ensinando doutrinas que não agradam a Deus, e são chamados doutrinas de demônios, vejamos agora, uma outra passagem bíblica, que nos ensina a respeito, do que aconteceria nos fins dos tempos, nós estamos vivendo os fins dos tempos, Jesus está voltando, e nós queremos subir com ele, ou ficar? quando a igreja for arrebatada, você quer subir, ou quer ficar? você tem certeza, que você vai subir, ou você tem dúvida? eu acho que vocês tem dúvida, ficaram mudos, não souberam responder, esta pergunta, você sabe, porque você tem dúvida? porque alguma coisa, você está desobedecendo, desobedecendo, e isso está te acusando, na tua mente, os erros que você tem cometido, por exemplo, se eu faço aquilo, que a Bíblia manda, eu tenho medo, de perder a salvação? não, porque eu estou fazendo, conforme está escrito, se eu obedeço o Evangelho, por que eu vou ter medo, do Apocalipse? ah, eu leio a Bíblia, no Apocalipse, eu morro de medo, eu tremo, você tem medo, por quê? porque alguma coisa, está errada na tua vida, porque se você obedece, o que está escrito, você não precisa, ter medo da condenação, a condenação, é para os rebeldes, ou para os fiéis? para os rebeldes, então, por que você está tendo medo, do juízo final? porque alguma coisa, está errada, alguma coisa, está escondida na tua vida, quem está me entendendo? pastor Davi, o irmão já está ofendendo, eu fiz uma pergunta, o evangelho, é só para alguns, seguir, ou para todos, seguir? a palavra de Deus, ela tem que ser pregada, de verdade, ou devemos enganar vocês? Deus permite pecado? Deus permite coisas erradas? então, pare de errar, e pare de pecar, não importa, a sua classe social, se você está andando, errada, da maneira errada, vivendo da maneira errada, pare de errar, pare de pecar, se não, você vai ser condenado, no último dia, vamos agora, a outra passagem bíblica, estamos no tempo do fim? sim, e no tempo do fim, o que vai acontecer, pastor Davi? será que algumas coisas, nós devemos estar atento, do que vai acontecer, no tempo do fim? vamos olhar para a Bíblia, primeiro Timóteo, livro de primeiro Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 3, se aquela mãe quiser levar a criança lá em cima, tem escolinha para as crianças lá em cima, primeiro Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 3, os ouvintes que estão me ouvindo, os ouvintes que estão me acompanhando, abra sua Bíblia no livro de primeiro Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3, quem compreendeu, diga a glória a Deus, ouvintes, você está aprendendo, o que você está aprendendo hoje, é a palavra de Deus, te ensinando no caminho, que você deve andar, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, primeiro Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3, versículo 1, mas o Espírito expressamente diz, que, nos últimos tempos, apostarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganadores, e a doutrinas de demônios, o que vai acontecer no tempo do fim, alguns serão enganados, porquê? porque estão dando ouvido a espírito enganadores, doutrinas de demônio, vamos dar um exemplo, porquê que antigamente, era pecado o homem casar duas, três, quatro vezes, enquanto o seu marido estivesse vivo, por exemplo, pela Bíblia, você só pode casar de novo, se o primeiro marido morrer, aí você pode casar, oi? não é assim que a Bíblia diz? ok, o que que está acontecendo hoje em dia? você casa, não deu certo, você se separa, aí você casa a segunda vez, não deu certo, casa a terceira vez, não deu certo, casa a quarta vez, isto não é permitido na Bíblia, quem está me entendendo? armão Davi, me perdoa, mas eu não aceito esta doutrina, o que que eu disse a vocês? pode abrir exceção? pode abrir exceção? não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode abrir exceção, armão Davi, mas então o senhor vai jogar muita gente para fora da igreja, alguns é dado conhecer os mistérios de Deus, e a outros não, então veja, quem quer viver a verdade, ele vai lutar pela verdade, ele vai viver numa vida santa, orando, jejuando, consagrando, se santificando, eu sei que há divergência, nesta doutrina que eu estou falando, mas o que que nós aprendemos desde o início? pode tirar a palavra de Deus como ela é? pode mudar? pode abrir exceção? ah, mas aquele homem lá é rico, pode? ah, mas aquele lá é famoso, pode? a regra é para todos, atenção ouvintes, não podemos abrir exceção, o que é pecado, é pecado, e não adianta dizer que você é rico, que você é famoso, que você pode, não pode, não pode, o seu dinheiro só vai comprar as coisas da terra, mas o seu dinheiro não pode comprar a salvação, a tua fama é só aqui na terra, no céu, o famoso é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a sua fama é só para os homens, não podemos abrir exceção de modo nenhum, vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 4, agora o versículo 2, pela hipocrisias de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando as bestinências dos alimentos que Deus criou para os fiéis, e para que os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, o que que é uma mente cauterizada, é o mesmo que congelar, paralisar a mente, a ponto de não permitir, que a pessoa tenha consciência, raciocínio próprio, daquilo que ele está fazendo, pecado se chama pecado, não adianta você querer dar outro nome, ah irmão Davi, mas aquele irmão veio para a igreja, mas ele não quer tirar o brinco da orelha, então não podemos abrir exceção, se todo mundo não pode, por que que ele pode? quem está entendendo a explicação? ah irmão Davi, aquela irmã veio para a igreja, só que ela pinta o cabelo, se não pode pintar o cabelo, por que que aquela irmã pode pintar o cabelo? podemos abrir exceção? é difícil essa doutrina? eu sei que é difícil, ninguém falou que é fácil, eu não disse para vocês, que para entrar no céu, tem regras, oi? tem regras, por exemplo, vamos abrir a nossa mente, para lembrar algumas coisas, antigamente, era pecado a mulher usar a calça comprida, oi? vocês não estão querendo falar, porque estão com medo, pode abrir exceção? não pode, se não podia, por que que hoje pode? porque a tua mente foi o que? cauterizada, você congelou a tua mente, você não consegue ter o raciocínio próprio, se a palavra de Deus, ela é a mesma, ela não mudou, ela não muda, cuidado com as igrejas, hoje em dia, abrindo exceção para tudo, ah, eu casei quatro, cinco vezes, vem aqui que eu te dou santa ceia, ah, eu pinto o meu cabelo, eu uso brinco, eu uso calça comprida, eu passo maquiagem, eu, eu vou para a praia, fico de short, de biquíni, eu, nas festas, eu bebo bebida alcoólica, tem igreja que aceita tudo isto, mas esta igreja, você pode vir, não tem problema, mas se você quer ser membro desta igreja, a tua vida tem que mudar, a tua vida tem que mudar, o evangelho de Jesus que ele pregava, ele chamava vocês para permanecer no pecado, ou sair do pecado? Então existe hoje as igrejas que não existem mais regras, cuidado, cuidado, o Espírito de Deus está abrindo o teu entendimento, para você discernir, que nem todas igrejas são de Deus, e estão olhando para a Bíblia, a palavra de Deus, ela é uma só, e se tiver alguma igreja mudando, o problema é deles, eles vão dar conta no último dia, o furor de Deus, a ira de Deus sobre aqueles que desobedecem a sua palavra, me parece que vocês ficaram assustados com esta mensagem, me parece que esta mensagem está te causando espanto, o que que eu disse desde o início, pode ser mudado aquilo que Deus já deu uma ordem, a minha carne não quer obedecer, mas eu tenho que obedecer, a minha carne não quer fazer a vontade de Deus, mas eu tenho que tomar domínio sobre ela, Jesus disse, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, e siga-me, o que que é uma mente cauterizada, está como se estivesse drogado, não consegue pensar corretamente, o diabo cegou o entendimento deles, e eles não conseguem fazer a diferença do certo, e do que é errado, do que agrada a Deus, e do que não agrada a Deus, do que é santo, e do que é profano, quando alguém sofre, uma amnésia, não consegue afirmar na sua mente, tem um apagão na mente, uma mente cauterizada, tais ensinamentos, que vem do homem, hipócritas, mentirosos, que não tem a consciência, que tem a consciência cauterizada, o problema é que a igreja, vem mudando, a santa doutrina de Jesus, ao longo dos tempos, de uns anos, principalmente de uns anos para cá, está abrindo mão para tudo, agora que é tipo de pecado, tem igreja que você pode fazer tudo, pode pecar, pode fazer coisa errada, que você vai chegar lá, eles vão te dar santa ceia, cuidado, é o tempo do fim, o tempo do fim chegou, cada dia que se passa, mais o povo tem sido enganado, com ensinamentos errados, ensinamentos de homens, no entanto, aqui, uma lista de abreviação, uma lista pequena, de doutrinas, que claramente mudaram, ao longo dos anos, dentro da igreja, muitas coisas, vou dar um exemplo, quando você aceitou Jesus, você não parou de pecar? Você não abandonou o pecado? Só que o tempo passou, e você voltou a fazer coisas, que você já não fazia mais, tem irmãos que voltou a fumar, tem irmãos que voltou a beber bebida alcoólica, tem irmãos que já casaram duas, três, quatro, cinco, seis vezes, e acha que isto é normal, você aceita a doutrina, que agrada o seu ego, você vai na igreja, que o pastor prega, que você pode fazer o que você quiser, que você vai para o céu, e isto é a mensagem do engano, agradando o seu ego, o seu orgulho, a Bíblia manda nós agradar a nós mesmos? O Senhor disse, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, e siga-me, negue-se a si mesmo, rejeita a tua própria vontade, não faça o que a tua carne quer, tome domínio sobre os teus desejos, não deixe a tua carne te dominar, não deixe o pecado tomar conta da tua vida, eu gostaria ainda muito mais, de prolongar esta mensagem, mas até agora o que nós já ouvimos, já foi o suficiente para a nossa mente abrir, e nós começarmos a fazer a diferença, das verdadeiras igrejas, e das falsas igrejas, das verdadeiras doutrinas de Jesus, e das doutrinas de demônio, hoje você está entendendo, que a palavra de Deus não existe exceção, não importa a tua classe social, não importa o teu grau de estudo, não importa o que você tem, a palavra de Deus é para todos, o que é pecado é pecado, Deus não aceita, não adianta você querer mudar, uma realidade do evangelho, não tente mudar o que já foi determinado, pela palavra de Deus, o apóstolo Paulo chega a dizer, nem que um anjo desça do céu, e pregue outro evangelho, não dê ouvidos, porque a doutrina de Jesus não muda, Malaquias capítulo 3, versículo 6, Malaquias capítulo 3, versículo 6, disse Deus, eu não mudo, eu não mudo, se ele não muda, a doutrina dele muda? não muda, então não queira você, querer me convencer, que as coisas agora são diferentes, estamos mais modernos, estamos mais, a cultura cresceu, hoje se pode muitas coisas, então eu prefiro ficar com o evangelho, que eu aprendi, do que ficar com este evangelho, que vale tudo, se você se sente bem, neste evangelho, que vale tudo, é porque está agradando o seu ego, você está procurando a doutrina, que agrada os seus ouvidos, que não fala mal do teu pecado, que não fala mal dos seus erros, que não fala mal da sua desobediência, por isso você se sente bem, muitos irmãos frequentam a igreja, o pastor não prega nenhuma doutrina, você sai satisfeito, o seu ego já lá em cima, ah, eu vou para o céu, eu vou para o céu, você vai para o céu da boca da onça, porque o céu verdadeiro, só entra lavado, aquele que obedece, aquele que é redimido, aquele que faz a vontade do meu pai, que está no céu, foi as palavras que Jesus ensinou, não brinque com as coisas de Deus, por isso que Jesus disse, muitos chamados, poucos escolhidos, quem são escolhidos? aquele que vive a doutrina, aquele que anda na doutrina, aquele que aceita a doutrina, aquele que luta contra si mesmo, uma coisa eu tenho dito já, e eu volto a repetir, se você não conseguiu ainda, lutar contra o seu próprio ego, a sua própria grandeza, se você não tiver domínio, você não consegue obedecer, o que a palavra de Deus manda, por isso que você acha, que eu sou um pastor quadrado, você acha, que eu sou um pastor atrasado, você me considera um pastor, da moda antiga, hoje no evangelho, não é pregado desta maneira, claro que não, eu não te agrado, e nem quero te agradar, porque Jesus disse, a palavra de Deus diz, em ato dos apóstolos, se eu quiser agradar o homem, eu não estou agradando a Deus, então por isso, eu estou aqui, para pregar a doutrina verdadeira, se você não aceitar, eu não posso fazer nada, a doutrina é uma só, o evangelho de Jesus é um só, e você precisa obedecer, você precisa sair do pecado, você precisa se santificar, no corpo, na alma, no espírito, para você não ser condenado, no último dia, não existe exceção, não podemos abrir exceção, não importa a tua classe social, seja você grande ou pequeno, político ou não político, não importa, a doutrina é uma só, você vai prestar conta, pastores, vocês pastores, que estão abrindo a mão da doutrina, vocês vão dar conta, no último dia, eu estou falando, pelo zelo da tua alma, pastor, eu estou ensinando você, para você cuidar da tua própria alma, que já está perdida, porque você não prega mais doutrina, você não prega mais a doutrina, e o diabo está entrando na igreja, cuidado pastor, cuidado os pastores, abra o teu entendimento, para ver a condição que você chegou, que Deus os abençoe, igreja amada, eu imagino que agora, ou eles desligaram, ou se converteram de uma vez agora, eu não sei, o que eles estão pensando agora, mas uma coisa eu sei, eu estou falando, da doutrina de Jesus, se eles estão pensando, que eu sou ignorante, é porque eles não entenderam o evangelho, alguns é dado, conhecer os mistérios de Deus, e a outros não, o que eu posso fazer, o meu dever é ensinar, mas é o Espírito Santo, que te convence, é o Espírito Santo, que vai trabalhar na tua mente, no teu coração, para você discernir, se eu estou falando de mim, ou estou falando da doutrina de Jesus, irmãos, hoje é dia de reconciliação, reconciliação, significa o que? Consertar as nossas vidas, diante do Senhor, quem veio consertar a sua vida, diante do Senhor? não fique ofendido, o que eu ensinei, não pode abrir exceção, a doutrina é uma só, se você acha, que esta doutrina, é muito pesada para você, não sou eu, que vou te convencer, a Bíblia diz, Jesus disse, que quando o Espírito, de Deus viesse, o Espírito da verdade, ele vos convenceria, de toda a verdade, jamais o Espírito de Deus, vai te levar, ao caminho errado, não, ele vai te levar, no caminho certo, quem entendeu a mensagem, que você ouviu hoje aqui? O que vocês acham? O pastor Davi, está falando da doutrina do homem, ou de Deus? Isto te faz bem, ouvir esta doutrina? Isto preenche a tua alma? Isto preenche o teu espírito? Quem é de Deus, ouve a voz de Deus.